E aí galera, firmeza total, a pergunta da semana é do Luiz Garcia Johnny, ele tá perguntando se a Clássica fará algum rolê com algum profissional gringo, então Johnny, independente se for gringo ou não, do Brás aqui ou de lá, a gente vai fazer um rolê com todo mundo, recolher as imagens, colocar no site, pra vocês venham conferir o rolê de cada um, que cada um vai ter uma parte, mas obrigado por você ter mandado a pergunta, espero que você mande mais, seus amigos, divulgue aí pra nós que é importante, entra no site e vai lá em contados e manda pergunta, o que vocês quiserem mandar, na outra semana a gente vai tá respondendo pra vocês, firmeza? Valeu, hein? Estouro!